Você quer aprender, ganhar até R$3.000 por mês, trabalhando dentro de casa? Você que busca uma renda extra e não sabe mais para onde recorrer? Seus problemas acabaram. Você precisa apenas de um computador, celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro link da descrição e descubra de vez como sair do vermelho. Familiares do casal do Power Couple, tomam atitude impactante e público não acredita. Mas antes, já peço seu like em nosso vídeo. É muito importante e ajudo a divulgar o vídeo. Muito bem, pessoal. Na manhã desta quinta-feira, dia 2, o marido de Nicole Baus, Marcelo Bimbi, perdeu seu irmão, Michel Bimbi, aos 49 anos, vítima de um infarto fulminante. Segundo informações da Record TV, Marcelo não será avisado sobre o falecimento de seu irmão Michel. O pedido foi feito pela família do modelo. Nas redes sociais do artista, a família soltou um comunicado explicando um pouco mais sobre a decisão. O texto também dizia que Michel era filho de outro relacionamento do pai de Marcelo. Comunicamos o falecimento de Michel Bimbi, enteado do pai de Marcelo Bimbi. Nossos presos a toda a família. Que Deus conforte o coração de todos neste momento tão difícil. Ficamos muito sentidos com essa notícia. Queremos tranquilizar vocês, fãs, que estão preocupados. Informamos que por decisão da família, o casal Nicole Baus e Marcelo Bimbi não serão comunicados sobre o ocorrido. E permanecem no Power Couple Brasil 4. Pedimos a compreensão de todos. Dizia o comunicado. Na legenda da publicação, a família disse o seguinte. Michel era enteado do pai. Eles não tiveram convivência. Por esse fato, a decisão de não informaram ao casal. Que Deus conforte a família de Michel, que merece respeito. Dizia a legenda do comunicado. Nos comentários da publicação, surgiram diversos comentários. Tanto em apoio à decisão da família, quanto à não concordância dessa atitude da família com o casal. Mano, na real, respeito a decisão da família. Mas esse negócio de meu irmão não existe, velho. Ou é, ou não é. Sentimos a perda até mesmo de quem é próximo da família. Imagina de um integrante dela. A verdade é que todo mundo perdeu amor ao próximo há muito tempo. Hoje vivemos a lei da sobrevivência. É cada um por si e mais nada, disse o internauta. Afinal, o que é a morte diante do dinheiro, né? Nojo. Comentou outro. Achou errado de não informar aos participantes. Cabia decisão a eles de permanecer no jogo ou sair. Ele, pelo que eu fiquei sabendo, não tinha contato algum com esse meu irmão. Então, se a família acha melhor não comunicar, está certa. Disse outro. Agora quero saber a opinião de vocês. O que pensam a respeito da atitude da família de Marcelo Bimbi? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreve em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.